Olá pessoal, meu nome é Fabiana Moraes, sou terapeuta holística e eu tô passando aqui para dar um aviso especial para vocês. Essa semana é uma semana especial, onde vai ter vídeos todos os dias, um vídeo novo em homenagem à Rainha do Mar, Nossa Mãe Emanjá. Então, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações quando forem postados vídeos novos. E também, para quem não conhece, tem uma pasta específica de Umbanda aqui no canal, onde tem várias meditações, não só de Amanjá, tem da Mãe Oxum, de Urema, Ogum, uma que contém todos os orixás. Então, para quem quer se conectar com a energia, sentir a presença dos orixás mais próximo à meditação, é uma ferramenta poderosa e que nos traz essa ligação profunda, como uma oração muito profunda de ligação com esses seres. Então, para quem quer e deseja ter essa ligação mais profunda, é só clicar na pasta e escutar. Também tem algumas experiências que eu falo minha na Umbanda. Então, a pasta de Umbanda é bem especial, feita com muito carinho. Então, quem quiser conhecer mais ou já gosta da Umbanda, é só clicar, que nessa pasta só tem material de Umbanda. E essa semana, mais uma vez, eu aviso, fiquem ligados, vai ter orações, banho especial. E no dia 2 de fevereiro, uma linda meditação, feita com muito carinho, uma meditação que foi canalizada, que fala sobre a morada de Amanjá. Espero que vocês gostem, sintam essa sintonia. Eu tenho uma gratidão muito grande por Amanjá. E nesse primeiro vídeo, eu quero apenas agradecer essa entidade por todas as coisas que ela manifesta, por toda essa sabedoria, lucidez, que todos os médiuns que incorporam com essa entidade e que são instrumento dessa luz, conseguem transmitir através dos seus fiéis, através das pessoas que necessitam de uma palavra. Então, é um vídeo de total gratidão. E testemunho também de tudo que eu vi, que eu acompanhei dentro da terreira, e principalmente do que eu senti como médium, com essa energia tão especial, que é uma energia calma, serena, e com muita sabedoria, na hora de falar, na hora de se expressar, e na hora de incorporar também uma sensação maravilhosa, de muita paz interior. Então, é um vídeo, como eu disse, de total gratidão. Começar a semana agradecendo por essa energia maravilhosa, para chegarmos ao dia 2 festejando, sintonizados, e fazer os seus pedidos, conseguir ter uma ligação especial com essa energia, com essa frequência, para conseguir crescer, evoluir. E é necessário fé, e estar sempre ligado a essa energia, prestar atenção em sua frequência, e manter a fé e a determinação, que tudo dará certo. Que assim seja, e assim já é. Paz e luz a todos. Até o próximo.